Depois da vitória de domingo e com quatro gols, o fato inédito de marcar o gol antes do meio de campo no chute do zagueiro Toninho ainda rende comentários diversos. Já para quem sabe que domingo tem jogo de classificação, a preocupação está no gol do Beck. O goleiro William levou o terceiro cartão amarelo e está fora, vai cumprir suspensão automática. Então, o treinador Wilson Roberto trabalha forte para deixar os dois outros goleiros em condições de jogo. Jean e André disputam a posição e fazem discurso democrático. É uma oportunidade que tanto eu e Jean vêm trabalhando e buscando espaço. Tanto eu como eles estão bem preparados, também com o professor Wilson que vem dando trabalho para a gente. Quem entrar vai dar o melhor para o Barretos. Agora é um jogo decisivo. Lógico, com certeza. Muitos falaram que se ganhasse domingo contra Votoporanguense estava classificado, mas a federação fez o julgamento e não tem nada classificado ainda. É um jogo tão importante lá que nós temos que ir lá e buscar pelo menos um ponto. Entrar para pensando e ganhar os três pontos, mas um ponto lá dá a classificação para a gente. Tanto eu como o Jean, quem tiver apto a jogar vai dar o melhor para o Barretos. É, mas a gente já vem trabalhando há muito tempo e esperando essa oportunidade. Agora ela apareceu, independente de quem for jogar, vai dar seu melhor e vai ajudar o Barretos de qualquer forma. É uma semana inteira de muito trabalho aqui para se garantir como titular. É uma semana boa, semana cheia para a gente trabalhar a semana inteira. Quem tiver melhor vai jogar e independente de qualquer um, quem começar jogando ou não, vai fazer um bom trabalho porque já está preparado para isso, já estava esperando há muito tempo essa oportunidade. É claro que em momento de decisão todos querem estar em campo, mas como não vai poder jogar, o titular William vai ficar na torcida por quem for o seu substituto. Dois parceiros de trabalho, amigos fora de campo, então eu acho que quem jogar vai ser merecimento do trabalho durante a semana. E a gente tem um competente treinador de goleiro que é o Wilson e para quem ele optar em jogar, eu acho que vai ser a melhor opção para o Barretos, para toda a cidade, para todo o time e torcida. Então eu creio que quem entrar no meu lugar vai fazer o melhor de si e vai conseguir sair com uma boa performance da partida e eu vou estar torcendo bastante para que dê certo. Outro assunto que ganhou destaque no Alto da Rua 20 foram as mudanças ocorridas pelo julgamento no Cotia. Faltando apenas uma rodada para o termo dessa primeira fase de classificação da Série A3, o julgamento na última segunda-feira na Federação decidiu pela exclusão do Cotia, que deu dois WOs não comparecendo aos seus compromissos durante essa competição. A exclusão do Cotia elimina o próximo jogo, que é contra a equipe do Independente. Com isso, o time de Limeira soma três pontos, ganha um saldo de três gols, sobe na classificação e se garante para a próxima fase. Com essa alteração, além dos que buscam a classificação, tem a briga para fugir do rebaixamento e entre as equipes está o Rio Preto, próximo adversário do Beck. Para o técnico Douglas, o melhor é se concentrar na missão de classificar. É, isso daí, ele tomou o jogo, ele deu o WO no primeiro jogo, sem avisar a Federação, isso consta no regulamento. Então, o que aconteceu? A Federação foi propagando, porque se ela não põe os jogos dele para acontecer, fora, dentro, ia ter uma bagunça no campeonato. Então, eles deixaram para a última rodada. E eles foram eliminados do campeonato. Agora, nós não temos nada a ver com isso. Nós temos que cumprir a tabela e fazer a nossa parte, ir para o Rio Preto, e para jogar sério e ganhar, porque outros jogos, principalmente os nossos pontos, para a gente chegar onde a gente quer, a gente depende dessa vitória e vamos para lá para ganhar. Bom, e quanto ao substituto do goleiro William, o treinador Wilson Roberto mostra confiança nos atletas que estão treinando e não aponta o titular para enfrentar o Rio Preto. Os dois estão no mesmo nível, né? Entendeu? Têm trabalhado junto, né? Uma perda que a gente tem do William, né? Porque estava em ritmo de jogo, está numa grande fase. Mas não preocupa, não, que a gente tem que confiar nos dois, né? Entendeu? Está trabalhando para isso, não é à toa que está aqui no Barretos, né? Então deve ter alguma coisa. Os dois estão qualificados, então, para envergar a camisa 1? É, sem dúvida, né? Temos dois, vamos trabalhar firme essa semana, dar moral para eles, entendeu? Para entrar já tranquilo. E se Deus quiser, vai dar tudo certo.